A exatos 10 anos morreu Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Este programa foi feito em sua homenagem. O carioca Renato Manfredini Jr. nasceu na ilha do governador, Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960. Aos 7 anos de idade, vai viver em Nova Iorque, para onde seu pai, funcionário do Banco do Brasil, é transferido. Três anos depois, retorna ao Rio e em 73 muda-se para Brasília com sua família. Começa a trabalhar aos 15 anos como professor de inglês e em 78 forma sua primeira banda, Aborto Elétrico. Era tipo o André Pretórios, o Fê do Capital Inicial, e eu. Aí depois, tipo assim, entrou o Flávio, porque o André Pretórios foi embora. Aí depois entrou o Ico. Aí, né, tipo assim, aí essa foi a primeira banda. Aí a segunda banda era o Gucci, o Loro e o Geraldo. O Loro e o Geraldo são irmãos. O Loro hoje em dia está no Capital, o Gucci está no Plebe. Quando o André Miller voltou da Inglaterra, que foi assim, ele viajou para a Inglaterra, nunca foi, né? Então veio ele e o irmão dele. Aí ele fez o Plebe Hood. E o irmão dele fez Escola de Escândalo. A Geração Coca-Cola foi a primeira música que a gente fez. Que a gente ficava tocando... A primeira música, a primeira, a primeira música que foi inventada. Foi tipo assim, foi em 70... Eu não sei se foi em 78, 79. Mas ou 78 ou 79. Mas isso nunca vai tocar no rádio. Quer dizer, vai tocar no rádio, mas assim, nunca até amanhã. Estamos apresentando trechos de uma entrevista inédita com os integrantes da banda Legião Urbana. Essa entrevista foi feita há mais de 21 anos, no início de 85, época do lançamento do primeiro disco da banda. E foi gravada no Rio de Janeiro. Estavam lá os quatro integrantes da banda, Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, o Negrete. Além do jornalista Jamari França, crítico musical e colunista do Caderno B do Jornal do Brasil, e eu, Dinho Vilela, que na época trabalhava como produtor na Rádio Melodinha em Petrópolis. Eu e Jamari estávamos produzindo, em 84, um programa para essa rádio chamado Rock Clips. Muita gente boa participou desse programa. Cazuza e Barão Vermelho, Lulu Santos, Lobonhos Ronaldo, Celso Bluesboy, entre outros. A Legião, ainda pouco conhecida no Rio, seria a bola da vez. Por motivos técnicos, o programa saiu do ar. A entrevista foi para a gaveta e, portanto, continua inédita. Hoje, 21 anos mais tarde, exatos 10 anos após a morte de Renato Russo, vamos relembrar um dos maiores nomes do rock nacional. Na edição desse especial, selecionamos apenas as falas de Renato Russo, já que se trata de uma homenagem ao líder da Legião Urbana. Na abertura, Renato falou dos integrantes de sua primeira banda, Aborto Elétrico. Agora, Renato faz comentários sobre uma outra banda de Brasília que deu muita força em sua carreira naquela época. Na época que existia o Aborto Elétrico, existia uma outra grande banda, que se chamava Liga Tripa. Que, assim, eles não faziam uma música violenta nem nada, mas eles tinham, assim, 50% de um lance rock, no sentido de você estar agitando, assim, eles recusavam a dar espetáculos pagos. Seria, assim, um, sabe, assim, um Incredible String Band do Planalto. Exatamente, sacou? Não, é uma banda do rock que existiu, que é igualzinho Liga Tripa. Só que você chega para o Liga Tripa e pergunta, sabe, eles não vão nem saber o que é. Mas exatamente aquilo, sabe. Então, por exemplo, assim, porque Brasília também é uma cidade universitária, né, que tem um NB, e muito da cidade, dos agitos, assim, do que está rolando, os novos bares para você ir, os novos lugares e tudo o que está girando, sabe. Agora, nem tanto, mas naquela época, em 77, 78, que era a redemocratização, essas coisas, né. Então, tinha um movimento muito forte dessa garotada. Por exemplo, assim, hoje em dia, toda essa garotada é new wave, então vai para lá para ficar dançando B-52s e não sei o quê, sabe. Clash, U2, ah, U2, U2, sabe. E na época não existia rock and roll, sabe. Quem era roqueiro ficava trancado em casa ouvindo os seus discos, e só você que sabia a discografia completa dos Rolling Stones, e não tinha mais ninguém no colégio para conversar sobre isso, porque ninguém sabia nem o que era Rolling Stones, 77, 78, não sabia. Do pessoal da minha idade, não sabia. Não sabia mesmo, só maluco velho. Porque foi justamente quando estava acabando, assim, o grande lance do Milton e do Chico, sabe. Estava começando a acabar, é. E foi justamente com a abertura, essas coisas. Então, de repente, foi justamente quando o pessoal de 16, 17, 18, 19, na época, né, em 77, 78, se tocou. Porque, claro, eu conheci a gente que tinha 26, 27, que, pô, sabia a discografia completa dos Rolling Stones e ainda tinha os discos importados, viu. Estou falando do pessoal da geração da gente, sabe. Eles começaram a se tocar por causa de quê? Por causa da discoteca, mas não por causa da música, mas de ter um ponto de encontro, de sair de casa, onde é que a gente vai? Vamos naquela discoteca, e era a última coisa, né. Pá, ia todo mundo. Aí, de repente, teve o sisma, né. O pessoal ia pra lá pra se encontrar, mas, de repente, o pessoal que sempre gostou de rock'n'roll, aí descobriu o lance dos Pestos, não sei o quê, bababababababa. Mas, na cidade, existia essa banda Liga Tripa, que era uma espécie de ponte, que todas as outras pessoas, assim, tipo, universitárias, pessoal, sabe, tipo, bicho grilo, não sei o quê, eles não queriam nem saber de rock, sabe, colonizado, e não sei o quê, e trará. E esse pessoal do Liga Tripa, eles eram artesãos, realmente, né, artesões, sei lá. Faziam a música, entendeu? Tinha oficina, faziam instrumento, entendeu? E o grande lance é que, tipo, assim, eles estavam na viagem dos 60s, né, de tocar aquelas... Aquelas músicas, assim, mas não era aquela coisa oba-oba dos hippies, entendeu? É, assim, eles foram uma ligação. E, assim, eu diria que, assim, o exemplo deles foi importante para o surgimento das bandas em Brasília, porque eles deram a maior força para a gente, onde a gente ia... Ah, olha lá os punk, os punk, vamos dar força para os punk, sabe? E foram as primeiras pessoas que ajudaram a gente. E como eles tinham uma certa credibilidade entre jornalistas, esse pessoal todo, sabe? Então a gente pôde continuar. Vamos ouvir agora a música Quase 20 Dentes, com o grupo Liga Tripa, autoria Aldo Justo. Quase 20 Dentes, com o grupo Liga Tripa, autoria Aldo Justo. Tenho fome, garfo e farda, meio de meu coração Liga Tripa, autoria Aldo Justo. Eu quero sua carne mole Liga Tripa, autoria Aldo Justo. Eu quero sua carne gorda, 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 gorda Quero sua carne branca pra me envenenar Eu quero sua carne gorda, 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 gorda A minha peixeira, gorda, 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 gorda A minha peixeiraooooo, no seu peito vou cada Que busca mais muita pimenta me envenenar Eu quero sua carne mole, eu quero sua carne gorda Quero sua carne branca pra me envenenar A minha feixeira, corriga e cheira Do seu peito não dá, mas muita brinqueda de cheiro Quero sua carne verde pra me envenenar 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 No final da década de 70 e início dos anos 80 Renato e sua turma trocaram as discotecas pelos encontros para ouvir grupos de música punk O mais cotado era o grupo inglês Sex Pistols Sua principal influência nessa época Assim, não é só música, sabe? Existiam milhões de outras coisas rolando Grande parte do tempo assim Pô, tô chateado, não tô afim disso aí, vou ligar Vou ler um livro, vou ouvir um disco O lance é que o disco que eu ia ouvir naquela época Era Pistols, Clash, Damn, desse pessoal Nesse nível, agora, eu poderia ligar pra uma outra pessoa Então, por exemplo, eu ligava pra uma outra pessoa Ligaria, por exemplo, pro Bonfá, se bem que o Bonfá não o conhecia nessa época Eu ligava pra ele assim Pô, o que que a gente vai fazer hoje? Pô, é, é, vamos sair, vamos, vamos Entende? Tchum, é assim Foi um incentivo pra você passar De um lance estacionário, sabe? Pra ação Se o lance é tipo assim, ó Sai da sua bunda Vai fazer o que você tiver que fazer, sabe? O que pintou com os Pistols É que tinha o lance da música E você passava a se encontrar Pra ouvir a música Sabe? Juntava todo mundo Ah, vamos ficar nas quebradas, sabe? Juntava assim, três, quatro carros Ia todo mundo lá Grava o gravador Rolava o que tinha que ser rolado Juntava todo mundo Em cima da música E a música era assim Era um pretexto Mas também Era um ponto de referência Que de repente eles estavam falando coisas Que era exatamente o que a gente tava afim de falar Todo saco checo A escola, não quero servir O exército Eu odeio o sistema A bomba vai cair E não era aquelas coisas assim Sabe? Como é? Shame, shame, shame Shame on you E tinha aquela get off Sabe? Que era legal, né? Grease Grease is the word Mas assim Música mesmo Não, porque o rock sempre fala, cara Na época dos Beatles falava Na época dos Stones falava E de repente parou Não fala mais É tipo assim Estamos atravessando os céus E vamos passar pelos portais do delírio E vai pistar um anjo cósmico Aí pô Aí tipo assim Eu com 12, 13 anos A única coisa que eu queria ser na vida Era o Keith Emerson Eu juro Queria tocar piano Que nem o Keith Emerson E fazer show de rock Que nem o Keith Emerson Quando eu tava já com os 16 Que tipo Nem gostava mais É que eu me toquei Porra Se eu quiser fazer Um décimo Do que esse cara faz Eu vou ter que estudar No mínimo 10 anos De uma academia Royal Academy of Music Em Londres Sacou? E o pessoal punk Ao menos ele chegava assim Olha Você pode fazer música Sem saber tocar Pega assim Então a música tá pronta Ouvimos com a banda Sex Pistols God Save The Queen Em 1982 Surge a primeira formação da Legião Urbana O próprio Renato Russo explica Seria basicamente o seguinte Ia ser um núcleo de dois Então ia ser assim Baixo e bateria Então a gente ia chamar As pessoas de acordo Por exemplo Então ao invés de a gente Ficar batalhando um guitarrista A gente chamaria um cara Que era o super guitarrista Da turma E pegava ele pra tocar uma música Então outro guitarrista A gente tocava uma música No estilo do outro guitarrista Sabe Tinha milhões de pessoas Que faziam vocal Que tocava percussão Fazia isso Fazia aquilo Assim Não sei o que E ia pintar isso Só que não deu certo Porque logo logo Aparecia um guitarrista Heavy Metal Mas ele desistiu Porque a gente Era na época que a gente Gostava do Public Image Então a gente falava Toca barulhinho Toca barulhinho Tipo assim Que foi meu irmão O pessoal vai achar Que eu não to tocando Aí tipo assim Ele acabou brigando E saiu Tinha um tecladista Também o Paulo Paulista Aí isso foi Não Aí entrou o Ico Que tinha sido Da Bortelétrica Esse cara que tira foto Que fez ainda é cedo Ico ouro preto É irmão do Dinho Aí né Tipo assim A gente chamou ele Pra entrar pra Pra banda Não sei o que Mas ele tinha medo De palco Então um mês antes Do primeiro grande show Que foi a temporada Da ABO Que a gente juntou Todas as três bandas Num lugar legal Pela primeira vez Teve exposição Pôster Badges Sabe Milhões de lances Organizados E tudo O cara Sartou fora Então a gente ficou Poxa Sabe Vamos chamar alguém Então a gente ficava pensando Quem é que é guitarrista Na turma Dado Villa-Lobos Dezenove anos Guitarrista E é o próprio Dado Que ajuda Renato A explicar a origem do nome Legião Urbana Aí isso é invenção Os fãs vão ter que descobrir É uma longa história Sinceramente eu não estou a fim De explicar Isso é uma viagem Eu não estou a fim De explicar Ele queria dar um nome Pro pessoal Pra turminha Então ele Bolou uma porrada de nome E o último nome Ficou Legião Urbana Ele falou Pô Legião Urbana Que nome legal Se eu for fazer Uma outra banda De repente Vou usar esse nome Pedimos então ao Renato Que escolhesse uma música Para que nós a tocássemos Na rádio É, aqui é Renato Russo Eu tenho 250 anos E eu gosto Eu só tenho ouvido Leonard Cohen Que vocês não vão tocar Na sua rádio E a minha música favorita É Bird on a Wire Agora eu gosto Dos Smiths também E se vocês puderem tocar Eu quero ouvir Se você for tocar Please, please, please Let me get what I want Estamos apresentando O especial 10 anos sem Renato Russo Acabamos de ouvir Os Smiths Que em 1985 Era uma das bandas Preferidas do Renato Eu perguntei a ele Se havia alguma relação Entre a homossexualidade Assumida nas músicas Dos Smiths Com o seu gosto pessoal Não, isso assim Não seria o lance Pessoal do lance Mas assim São coisas belíssimas Entendeu? E os Smiths Tem um trabalho Muito, muito Que bate E não é porque Por exemplo assim De repente Aí não entra A preferência pessoal Mas todas as pessoas Que eu gosto E que tem sensibilidade Casada Divorciada Homem Mulher O lance é Smiths Assim como na época Do Bowie Era Bowie Na época do Jagger Era Jagger Na época do Dylan Era Dylan Na época dos Pistols Era Pistols Entendeu? Aí você teria que pegar As preferências Não sei o que Então por exemplo Se ele arrambou Porque ela era Homossexual Ou não Entendeu? Eu acho que isso não entra Se bem que ele joga Muitas coisas Mas eu acho que O que ele joga Nas letras Tem muito disso É muito carregado Nesse aspecto Mas ele tem uma visão Do lance Que transpõe Esse lado sexual Entendeu? Ele fala coisas Que qualquer ser humano Sente Eu acho isso muito legal Sabe? Mas não seria Por causa disso não Talvez Uma pessoa assim Pra fazer O que o Smiths Tá fazendo Teria que ter uma sensibilidade Homossexual Que nem o Pepe Escobar escreveu Mas assim O lance é que ele escreve Nas letras Ele é bem explícito Ele é sincero Por exemplo assim Você pega uma letra Do Echo and the Bunny Man Vai ser difícil Você saber Do que O que tá sendo falado Porque é uma coisa assim Mais Abstrata Ao passo que o Smiths Além de falar uma coisa Que é tipo assim Seria universal Ele se abre A ponto de você Ter um ponto de referência Do próprio artista Em relação Ao que ele tá fazendo Ao que ele tá criando Entendeu? Então tipo assim Você sabe Bem, isso deve ter acontecido É um caso Que o artista Faz parte da obra E no caso O carinha é lá É viado Gay Não sei ainda Por cima celibatário Estamos apresentando O especial 10 anos sem Renato Russo Entrevista inédita Com o líder da banda Legião Urbana Gravada em 1985 Época do lançamento Do primeiro disco da banda Renato faz agora Comentários sobre o relacionamento Com as rádios da época E a receptividade do público Nos shows Eu não sei se a gente É melhor ou pior É que nem os cobras Da notícia Lá de Brasília Somos apenas diferentes Sacou? E o que rola é isso E de repente Todo mundo que pelo menos Vê a gente ao vivo E assim A gente tem milhões de amigos Que tem a fita da gente É muita gente que conhece Gente que ouve Nas rádios alternativas Aqui no Rio Basicamente na Fluminense Na Estácio O pessoal ouve E se liga Não sei O lance é que a gente vai Continuar aqui no Dado Falou Continuar trabalhando E tentar fazer o melhor Que a gente pode Então essa semana A gente vai lá Com a Tina Com o pessoal Ir nas rádios Conhecer as figuras De tudo Que não dá pra você Confiar na papelada Entendeu? Então não é que nem lá fora Que a gente pode chegar Olha Nós lançamos tal single Ou então tal disco Você pega Manda o memorando Pra gravadora Pra rádio No caso Chega só a pessoa Olha A gente tem isso Não Aqui você vai ter que fazer isso E conhecer a pessoa Entendeu? Então de repente As vezes As pessoas que trabalham Nessas rádios Tem uma cabeça Que é diferente Do lance da programação E basicamente O que essas pessoas gostariam Eu acho É realmente De encontrar pessoas legais Todo mundo quer encontrar Gente legal Então por exemplo Se a gente chegar Numa rádio E tiver um pessoal legal E a gente trocar uma ideia Sabe É assim É comer pelas beiradas Como você estava falando Mas isso é importante também Só que a gente não sabe O que eu gostaria de descobrir É até que ponto Então Se a gente chegasse E levasse um papo legal Com a pessoa Essa pessoa estaria disposta A ela mesma Ir furando o bloqueio Dentro da rádio Ou se Por uma imposição Da própria organização Hierárquica Sei lá não sei o que Ela não ia poder nem mexer um dedo Mas pelo menos Em Brasília A gente já viu Que em todas as rádios Que a gente foi E pôde manter um contato E levar um papo E conversar E olha A gente faz isso Porque a gente sente isso Parará Essas pessoas gostam E tocam uma música no rádio E ninguém reclama Sabe No mínimo Ninguém reclama Ninguém liga pra lá Tira essa música do ar Que não sei o que Não Todo mundo gosta E é uma coisa Que pinta nos shows Chegou um carinha ontem No show do Mamão com açúcar Assim tipo Visivelmente Super emocionado Falando assim Que legal Eu estava com isso tudo Entalado na garganta E vocês são as primeiras pessoas Que falam Esse tipo de coisa E a primeira coisa Que ele falou assim Ele chegou assim Escuta Você sente isso de verdade Não é Sabe Assim como se assim Sabe Só pra tirar A única dúvida que tinha De ele ter visto a gente No palco E tipo assim Mas será que é armação Mas ele sabia que não era A primeira coisa que ele falou Vocês estão sentindo isso de verdade Não estão Sabe Aí eu falei assim Sabe Claro Eu sabia Eu sabia Poxa Eu sinto isso também Sabe Batatinha Essas coisas Já foi isso Um carinha que chegou Mas é assim A base de todo rock'n'roll Na verdade Que nem Lá em Brasília Eu tinha uma professora de cinema Que de repente Ela começou Nessa história de cinema E tudo Essa é a primeira vez Que ela viu James Dean Sabe E é claro James Dean Aqui cabe como exemplo Ótimo Que tem toda a mitologia Do rock'n'roll Não sei o que Mas só como exemplo A dona deve estar com uns 40 anos Agora Ela falou Poxa Foi a primeira vez Na minha vida Que eu saí de casa E eu vi uma pessoa Que sabia exatamente O que eu sentia Tipo assim Eu não estou sozinho E tipo Eu acredito Todo fã de rock'n'roll É mais ou menos isso Assim O que o artista Está dizendo O que tal banda Está dizendo É assim Poxa Tem gente que pensa Que nem eu Entende E existem diversas bandas E tudo assim Mas tudo que toca Profundamente É nessa base E a partir de agora Renato comenta Algumas faixas Do primeiro CD Ou melhor LP da Legião Para começar Será A gente sempre faz As músicas Todo mundo Todas as músicas É todo mundo que faz Agora as vezes Um que começa Fazendo assim Mais ou menos assim Os acordes Aí tipo assim Será Foi mais Eu e Bonfá Que na época O Dado estava viajando O Negretes não era da banda O lance aqui Era para ser mais ou menos Uma música de amor Entendeu Aí no meio do caminho Descambou para o outro lado Que pintou o refrão Será Só imaginação Será que nada Vai acontecer Olha Nada disso É o que eu sinto É tudo o que eu observo Entendeu Isso assim O que eu sinto É por enquanto Por exemplo Ainda é cedo Eu sinto Mas músicas como Será Porque tem uma diferença Músicas como Será E Badermainhoff É observando Agora Renato explica Por que a faixa Será Foi escolhida Para ser a música De trabalho Ou seja A música escolhida Para ser tocada Nas rádios Daquela época Será Porque tem estrutura De hit single A, B, A, B Ponte Refrão Termina É refrão forte E eles acharam Que dentro De uma música Que fosse assim Característica Do trabalho Da legião Sabe Tirando Geração Coca-Cola Era a única Que podia tocar no rádio Acabamos de ouvir Será Com a Legião Urbana Vamos ouvir agora O que Renato Russo Tem a dizer Sobre a música Ainda é cedo É Ainda é cedo É uma música de amor Uma vez Eu estava preocupado Porque essa menina Que eu gostava muito Além de ter brigado comigo Ia viajar para sempre Para a Alemanha Mas nós dois Sabíamos Que estávamos Perdidamente apaixonados Mantemos correspondência Até hoje Isso foi assim Há três anos atrás Mas ainda é cedo Eu falo o seguinte Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Isso não é ficar junto Só por ficar Você ter uma pessoa Já não é você ter alguém Tipo não é um casal Que ficou junto assim Ai não tem mais nada para fazer Eu vou ficar junto com você Não é nada disso É só que os dois Estavam sozinhos E de repente Os dois não ficaram mais sozinhos Mas o lance é que eles não seguraram Entendeu? Que a barra foi demais Aí eles No fim Eles se separam Porque tipo assim Foi uma coisa muito forte Entende? Seria essa a ideia Mas não é Não Eles estão super juntos Tipo o que a minha avó Acha dessa música Uma outra coisa totalmente diferente Ela acha que por enquanto É música de ciúme É tema de novela de ciúme Essas novelas mexicanas Ela acha que aquilo Essas paixões arrebatadoras Entendeu? Sabe? Essas coisas de fazenda Não sei o que Carmelita Não sei o que Não É Agora veja Tipo assim Eu tenho certeza Que você não acha Que por enquanto Ela acha que por enquanto É uma música como seria assim Pra gente A dança Entendeu? Que é uma coisa assim Bem Então ainda é cedo Que é bem essas coisas De paixão desenfreada Não sei o que E por enquanto não Saca É outro papo Então depende da pessoa Tem vezes que ainda é cedo É tipo assim Vira as vezes Uma canção de ninar Tem vezes que é Tesão puro Tem vezes que é uma coisa Mais séria Reflexiva Tem vezes que é uma coisa Mais de swing Depende Depende da hora Não tem como Você cantar a música Sempre igual Estamos apresentando O especial 10 anos sem Renato Russo Entrevista inédita Com o líder da banda Legião Urbana Gravada em 1985 Época do lançamento Do primeiro disco da banda Renato comenta As faixas do disco da banda Agora é a vez da música Bader Meinhof Blues Eu pessoalmente Eu acho que o que Bader Meinhof fala É exatamente a mesma coisa Que Geração Coca-Cola fala Mas assim Digamos que se chama Bader Meinhof Blues Porque se alguém Do Bader Meinhof Passasse por uma situação Parecida com A que está descrita na música Sentiria a mesma coisa Não sei se é um insight Mas assim Eu li um livro Sobre o Bader Meinhof E eles começaram Bem com 17 anos 18 Eles não fizeram uma banda Mas por exemplo Se um dia os dois Estivessem sentindo o blues Seria exatamente aquilo A violência é tão fascinante E as nossas vidas São tão normais Andando na rua Pensei que podia Ouvir alguém Chamando e dizendo O meu nome Tem uma época Que eles estavam procurados Estou cheio De me sentir vazio Essas coisas Não dá para explicar Depende Depende São coisas mais Eu não vou parar Para tipo assim Oba Hoje eu estou me sentindo vazio Não é bem isso É o lance que sai Sai na hora Quando você cria Alguma coisa Ou pinta um quadro Ou escreve uma música Ou faz alguma coisa assim O que sai Saiu de você De coisas de dentro de você Mas o que sai É independente De qualquer coisa Entendeu Então vai tomar Uma vida própria Entendeu Então ao mesmo tempo Que tudo isso saiu Sabe Ah então Realmente pode ser Que o Renato Estava falando Porque ele se sente vazio Às vezes Mas na verdade Não é Não é só isso E não é bem isso E seria muito mais Do que isso Entende É só que assim Isso seria assim Uma coisa que Que Não seria essa palavra certa Seria inspiração Motivação Sabe Então aconteceu Uma certa coisa Na minha vida Que na hora de eu escrever Eu vou me lembrar Dessa coisa Sabe E vou colocar Mas isso não quer dizer Que seja assim O tempo todo Que isso seja Uma grande verdade Ou que é assim Ou que é assado Entendeu Mas aí termina Por exemplo Só pra falar então É O Bader termina com Não estatize meus sentimentos Pra seu governo Meu estado é independente Entendeu Isso é uma coisa Super abstrata Tá Isso foi só pra rimar mesmo E eu queria fazer Um negócio tipo Clever Trevor Sabe Bem Sabe Isso aqui Vai pegar Que as pessoas vão gostar E não sei o que Outro dia Eu tava ouvindo a música Sabe E realmente Saca Eu não tô pensando Na hora que Por exemplo Pintou Não sei o que De me sentir vazio Eu tava pensando Pô E saiu Mas essa outra frase Que talvez seria mais séria Do que o lance De se sentir vazio Saiu totalmente Abstratamente Então você precisa saber Como é que é feita Uma letra Só pra fechar Eu achei que seria Um bom trocadilho Colocar Não estatize de estado Pra seu governo O governo O meu estado é independente Eu achei que assim Eu falaria uma coisa Dentro de um método Que seria uma coisa Pelo menos lapidada Aí saiu isso Mas de repente É o reverso da moeda Saiu o abstrato E saiu bem Clever Trevor Não vai ser tão espertinho Colocar no estatize Meus sentimentos Pra seu governo O pessoal já vai Ficar pensando O que é O que é E de repente O que tá dito aí É uma coisa Muito, muito Mais pessoal Do que certas coisas Que tipo assim Na hora sai E eu tô escrevendo Pessoalmente Se eu tô legal Eu vou entrar Numas de cantar música Aí eu canto Eu berro E eu sou E eu tô lá berrando Não estatize Meus sentimentos Se eu não tô gostando Eu só canto E isso é muito raro De acontecer Numa época Em que o terrorismo Ganha proporções Assustadoras E o clima de guerra Envolve o mundo inteiro A música Soldados Se torna atual Com uma mensagem De esperança e paz Pra explicar Soldados O que eu acho É o seguinte Primeiro assim Soldados Não é sobre isso Mas eu posso dar Uma explicação Então seria o seguinte No futuro Não tem que ter embaixada A embaixada Assim As embaixadas Que existirem Serão embaixadas Culturais Entendeu E os soldados A força dos soldados E essas coisas todas Vai ser de salvamento Então por exemplo Em vez do soldado Ir pra guerra E o diplomata Ir lá conversar com o outro Pra ver se vai jogar bomba Em tal país Ou se vai cortar relações Ou não O embaixador Por exemplo A embaixada do Brasil Na França Digamos Vai promover eventos culturais De música brasileira Fazer essas coisas todas Esse tipo de coisa E os soldados Em vez de ir pra guerra Vão ajudar a vítima De enchente Fazer essas coisas Entendeu Então E o lance dos soldados É que de repente Tinha esses dois carinhas Que eram super amigos Entendeu Eles vão pra essa guerra Primeiro Não sabem porque Que estão lutando E de repente descobrem Que um está lutando Contra o outro Um está de um lado E o outro está do outro lado Entendeu E um dos carinhas morre E de repente Outro cara Que sobrevive E se tocou De tudo Que não valia nada Que era uma coisa Estúpida Idiota mesmo E se toca Aí seria isso E os dois Sempre pensavam Sobre isso Que não tinha que ter guerra Que não tinha que ter isso Que os soldados Eram pra ser Tipo assim Tipo bombeiro Eletricista Essas coisas Tipo ajudar as crianças Famintas O pessoal da Força Aérea Então vamos pegar o avião Vamos lançar Em vez de lançar a bomba Lança pacote de alimento Onde é que tem Essas coisas assim Lançar semente Essas coisas E esse Não Ou bem ou mal Só que o lance todo É que eles acreditavam nisso E chega na hora É tal história Você lembra quando era Só brincadeira Agora não é mais brincadeira Um dos caras morreu E no final O cara se toca Que de repente Tipo assim Todo mundo é soldado Só que está todo mundo Pedindo esmola Soldado no sentido De que todo mundo Sabe Pode ajudar Tem muitas outras coisas Mas essa é sim A mensagem Estamos apresentando O especial 10 anos sem Renato Russo Entrevista inédita Com o líder da banda Legião Urbana Gravada em 1985 Época do lançamento Do primeiro disco da banda Uma das faixas Desse disco De acordo com Renato Fala sobre o prazer Com seus problemas E soluções Teorema Teorema é sobre a turma Também é uma música De amor E também é sobre a turma Teorema seria Sobre o lance Do prazer Entendeu Do tesão Que você sente Por qualquer coisa Aí tipo assim Metade da música É o lance sexual Entendeu Puramente físico E o outro lance Tipo assim O lance do Fala das guitarras Das bandas Parece energia Mas é só distorção E o lance Tipo assim Que sabe Você nunca sabe De onde vem Esse tipo de lance Nem quanto tempo Vai durar Entendeu Então parece que Sempre termina Mas não tem fim Saca Então tipo assim Você gozou Acabou Mas não tem fim Sabe Daqui a um tempinho Você vai estar afim Sabe E não só a nível sexual Assim O nível do impulso De você querer fazer Alguma coisa Que te dá prazer Sabe Seja trabalho Sabe Qualquer coisa Estudo Sabe Qualquer coisa Então justamente isso Que é o lance do Como é que é a teorema Não vá embora Fique um pouco mais Ninguém sabe fazer O que você me faz Pode ser uma pessoa Pode ser uma ideia Sabe Pode ser um lugar Sabe Pode ser O lance de você Gostar de uma coisa Sentir aquela Aquela força assim Sabe E de repente Você vê que E de repente Sabe Entra o lance do tempo Prazer não dura Pra sempre Sacou Só que falando assim Aí em vez de eu falar isso Eu vou falar Tipo Parece energia Mas é só distorção E não sabemos Se isso é problema Ou se é a solução No sentido assim Você lá Tocando as guitarras E tudo Tem horas assim Que é super legal Agora tem horas Que é assim Meu filho Quando é que você vai Tomar jeito na vida Largar essa guitarra Estudar E não sei o que Por exemplo Um bom show Um mau show Sabe As vezes é um problema Arrebentou a corda No meio do show É um problema Sacou Agora Quando o show Dá certo É uma solução Porque de repente Você vê Poxa Era isso Que eu queria fazer E deu tudo certo Isso não está sendo A toa E é um teorema Só que não tem Demonstração Estamos chegando Ao final deste especial Uma homenagem A Renato Russo Líder da banda Legião Urbana E um dos maiores Nomes da história Do rock nacional Para terminar Uma canção Que exprime um sentimento E uma palavra Presentes em todos Os seus milhões De fãs Saudade Por enquanto Eu estava morrendo De saudade Queria ir embora Entendeu Embora para Brasília Embora 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 Aí eu pensei Tipo Aqui no hotel Nem no hotel Assim Todo dia Assim Eu ficava lá Tipo assim O pessoal estava gravando Alguma coisa Que eu não precisava Eu ia no piano E ficava lá Não sei Que a gente estava em dúvida Se a gente ia colocar Química no LP Ou não Que a gente achou melhor Não colocar química E estava faltando Justamente uma música Aí foi pintando Essa música Pintou Aí tipo assim É o lance da saudade Entendeu Você sentir Saudade Você querer voltar Para casa E quer voltar Para casa E precisa Entendeu Sabe Tipo Eu já fiz O que eu tinha que fazer Aqui Agora eu quero voltar Para casa Assim Da saudade Mesmo E tipo assim Não só saudade De uma pessoa Que você conhece Mas assim Sabe quando dá aquela saudade Assim De gente Que você nunca viu na vida Eu não sei se você Eu sinto isso Às vezes eu sinto saudade De um lugar Que eu nunca tive na vida Sabe Me dá assim Poxa Sabe Hum Que saudade Você não sabe exatamente De que Sabe É assim quando vem Assim Aí seria isso Que é o lance Que também aparece por enquanto Este programa Foi produzido E apresentado por Dinho Vilela Edição de áudio Gustavo Luiz Participação do jornalista E crítico musical Jamari França De invejo Arca 20 4 2 4 3 5